Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar o estudo do simbolismo, que é a escola do século XIX, do último quartel do século XIX, que abre as portas para as chamadas vanguardas europeias. É a escola que faz um mergulho no eu. Esse mergulho recebe o nome de introspecção, intro, dentro, pecção. Sondagem, procura, introspecção, uma procura interior, em busca do inconsciente. Sugerir, eis o sonho. O simbolismo não descreve, ele sugere que Portugal, oficialmente, o simbolismo começa em 1890, com a publicação de um livro chamado O Aristos, do Eugênio de Castro. E vai até 1915, quando dá publicação da revista Orfeu, início do modernismo em Portugal. No Brasil, começa em 1893, com a publicação de dois livros, Missal e Broquéis, ambos do Cruze e Souza. E se estende até 1922, quando dá realização da Semana de Arte Moderna. O simbolismo no Brasil está dentro daquele período característico chamado sincretismo cultural. A escola literária é de origem francesa e foi iniciada com o Manifesto do Jean Moréat, publicado em 1866 no jornal Le Figaro, e tendo como representante o Charles Baudelaire, que buscou aproximar, por meio de sinestesia, o físico e o metafísico, através da teoria das correspondências, o Paul Verlein, que em sua arte poética afirmou a música antes de todas as coisas, a música antes de tudo. E por isso, prefere o ímpar, mais vago e mais solúvel no ar, sem nada nele que pese ou que defina. Perceba a vaguidez que existe aí. Essa ideia de ser solúvel no ar, de ser ímpar, inusitado, diferente. Além desses, o Stéphane Ballarnet, que pregou o hermetismo no seu Um Lance de Dados, e que pregava que a poesia é palavra, e a palavra, através de transgressão de normas, de busca de situações novas, inovadoras. O Rimbaud, que em sua alquimia do verbo, estabeleceu o poder mágico e sugestivo dos vocábulos. Ele falava assim, ou fala assim, eu inventei a cor das vogais, A, negro, E, branco, I, vermelho, O, azul, U, verde. Ele atribui cores às palavras, as vogais. A alquimia do verbo. São coisas novas, inusitadas, que até então, ninguém cogitava, e que agora o simbolismo traz à tona. Por isso que o simbolismo abre as portas e janelas para o moderno, para as chamadas vanguardas modernas. Ao lado, há um quadro do Edvard Munch, bastante conhecido, chamado O Grito, que é a alegoria do medo e da angústia pelo imponderável. Repare que na ponte tem a pessoa gritando, e lá no fundo, há duas figuras sinistras. Pelo próprio título, faz uma transgressão, faz uma correspondência, estabelece uma alquimia. O grito é um apelo sonoro, e, no entanto, o quadro é um apelo visual. Ele, através de um apelo visual, estabelece um apelo sonoro. é a figura de linguagem chamada sinestesia, mistura de sensações. O simbolismo prega a negação das tendências positivistas, racionais e visuais, da segunda metade do século XIX, e valoriza a subjetividade, o apelo sensitivo, a introspecção, que é um mergulho profundo no psiquismo humano, e o nonsense, a falta de sentido. Exalta a música como arte intuitiva e transcendental por excelência, e utiliza recursos sonoros para sugerir os mistérios da vida. Lembrando que o maior mistério, o maior enigma da vida é a morte. Eu não posso tratar a morte com completude. Eu não posso descrevê-la. Eu apenas posso sugeri-la. Ninguém voltou para dizer o que é, para contar como foi. Fazendo uso de sinestesias, cromatismos, assonâncias, aliterações. Sinestesia, mistura de sensação. Cromatismo, sugestão de cor. Assonância, repetição de vogais. Aliterações, repetição de consoantes. No final do século XIX, há uma crise do positivismo. Aquela ideia matemática de um par ordenado, XY, dando uma função do Augusto Conte. Lembrando que o Augusto Conte era matemático e trabalhava com causa e efeito. Para toda causa, eu tenho um efeito gerado, para todo efeito. Eu tenho uma causa que o gera. No fundo, é uma relação, uma função matemática, biunívoca, que estabelece X e Y. Para todo conjunto, domínio, eu tenho um conjunto, imagem. Para todo X, eu tenho um Y, um par ordenado, uma função. Então, eu vejo para prever causa e efeito. Por exemplo, força igual a massa vezes a aceleração. Força é proporcional à aceleração. Se eu tenho a força como causa, eu tenho a aceleração como efeito. Se eu vejo a força aplicada, eu consigo prever qual a aceleração que o móvel terá. No Brasil, o positivismo ficou famoso quando da proclamação da República. Os republicanos, Marechal Deodoro, Marechal Floriano, Benjamin Constant, entre outros, eles eram positivistas. Tanto que, quando bolaram a bandeira brasileira republicana, é uma bandeira geométrica, matemática, geométrica, bem geométrica, com o dizer ordem e progresso, que é uma frase do Augusto Conte. É uma máxima contiana. Se eu vejo ordem, eu prevejo progresso. A ordem é a causa, o progresso é o efeito, segundo a ideia republicana positivista. Mais do que isso, o Augusto Conte, ele afirmava com o pé junto, que a ciência é observável ver para prever. E mensurável, é o meço para saber o que acontece. E o espaço físico, concreto, ele não admite o vazio. Então, para o positivismo, a ideia de vazio não existe. a natureza é toda preenchida. Essas ideias entram em crise. Elas não conseguem explicar determinadas coisas. Vamos tentar entender essa postura aqui. A fronteira do conhecimento. Imagine essa linha como sendo o conhecimento de época. segunda metade do século XIX, segunda revolução industrial. A matemática, a biologia, a física, a química, vão até essa fronteira. Eu explico esses fenômenos, até a fronteira, até o limite do conhecimento, com causa e efeito. Então, o positivismo, ele me explica essas coisas com competência. Só que eu começo a perceber determinados fenômenos matemáticos que não são mais explicáveis pelo positivismo. Na biologia também, na física também, na química também. Vamos pensar na física. Eu agora começo um estudo atômico. Eu não consigo ver o elétron. O elétron não é observável. O elétron não é mensurável, mas ele existe. Para ser ciência positiva, eu preciso observar e medir. Só que agora eu tenho uma coisa que está indo além da fronteira. Ou seja, a fronteira está se expandindo. Ela está se dilatando. Indo além de. Se nós considerarmos até a fronteira como sendo concreto, como sendo sólido, o além fronteira vai ser abstrato e vago. sugerir e não descrever, invocar e não nomear. Esse é o lema de época do Bergson, que é um filósofo francês. O descrever é visual, o sugerir é auditivo. De todos os sentidos humanos, o mais descritivo é a visão e o mais sugestivo é a audição. Por isso que o simbolista sugestivo utiliza a musicalidade. E como é que ele coloca a musicalidade na poesia, no texto literário? Através de figuras de linguagem sonoras, como a literação, onomatopeia, anáfora, assonância. A literação, repetição de sons consonantais. Onomatopeia, sons em geral. Anáfora, repetição. Veja que a repetição é muito sonora. E a assonância é repetição de sons vocálicos. A chamada arte pela arte. Estruturas poéticas. Eu faço a arte da literatura pela arte da forma. Também é característica do parnasianismo. Só que lá no parnasianismo, eu uso a arte pela arte de maneira visual. E agora aqui eu uso a arte pela arte de maneira sonora. Para ter rima, para ter ritmo, para ter métrica, apelo de musicalidade. Sugerir e não descrever. Invocar e não nomear. Eu não quero nomear. Eu quero invocar. Invocar significa ir além de. Assumir uma atitude transcendental. Então vamos imaginar o seguinte agora. Abstração. Faz de conta que aqui nós temos a linha da morte. As escolas anteriores ao simbolismo param na linha da morte. No limite da morte. Na fronteira da morte. O romantismo, para o romântico, morrer significa resolver todos os problemas. O realismo, para o realista, morrer significa perder a função social. O naturalismo, para o naturalista, significa perder a função biológica, científica. O parnasianismo, para o parnasiano, significa perder o brilho. Então as escolas anteriores ao simbolismo param na linha da morte. Se penetram, penetram um pouquinho só. É o caso, por exemplo, do Memórias Póstumas de Brascubas, onde o Cubas é um defunto. Ele está além-morte. No entanto, ao invés de olhar para frente, ele olha para trás. É um livro de memória, para trás. O simbolismo é a primeira escola a tentar buscar o além-morte. Assumir uma atitude transcendental. Além-fronteira. Daí, o uso de figuras de linguagem, como sinestesia, cromatismo, o uso de frases nominais, reticentes, incompletas. Frases nominais são frases não verbais. Ontem fui ao cinema. O verbo caracteriza uma oração. Ontem fui ao cinema e voltei tarde. Os verbos caracterizam duas orações. Ufa! É uma frase? É uma frase. Tem verbo? Não. É uma frase nominal. Sem verbo. O simbolista adora a frase nominal. Até a linha da morte, eu consigo descrever. O além-morte só pode sugerir. Até a linha da morte, eu consigo fazer uma nomeação. O além-morte, eu só posso fazer uma invocação. Se nós voltarmos, você vai perceber que o descritivo vai até a linha da morte. O sugestivo vai além da linha da morte, até pelas cores que eu estou usando didaticamente. Perceba? Enquanto essas escolas anteriores ao simbolismo são visuais e descritivas, o simbolismo é a primeira escola sugestiva e sonora. Por isso que ela já é uma escola moderna no século XIX. É diferente de todas as outras. As principais características são a musicalidade. A arte pela arte permanece. Só que, repito, enquanto que lá, no parnasiano, ela tinha um efeito visual para brilho, aqui ela tem um efeito intuitivo, sonoro, para atribuir essa situação de vagidez. O transcendentalismo, a atitude sublimada, partindo do concreto em direção ao abstrato, impregnada de mistério, de espiritualidades, a sugestão à polissemia das palavras, eu não sei em absoluto. É, fica difícil. Perceba esse verso do Cruz e Sousa. Atravessaste num silêncio escuro. Silêncio escuro é uma sinestesia, porque está misturando silêncio auditivo com escuro visual. O que significa escuro? Para uma pessoa A, significa morte. Para uma pessoa B, significa solidão. Para uma pessoa C, pode significar tranquilidade. Atravessaste num silêncio escuro tem, no mínimo, três interpretações. Silêncio, ausência de ruído, ausência de som. Bom, escuro, escuro morte, escuro solidão. Tranquilidade, vai saber. Há uma polissemia. Introspecção, mergulho profundo no eu. Eu mergulho profundamente no eu. Entro, eu falei para vocês, que é dentro. Inpecção é procura, sondagem, procura interior. Daí a subjetividade, a relatividade dos conceitos. Daí o nonsense, falta de nexo, ausência de lógica. Vou criar uma metáfora com vocês. Vamos ver se eu consigo. Imagine uma lagoa com água cristalina. É a linha do consciente. Está dando para ver o fundo, os três metros de profundidade. É o inconsciente. Aí eu jogo uma pedra, uma pedra enorme. E a pedra afunda, bate lá no inconsciente, no fundo, e levanta lodo. E a água que estava cristalina fica toda turva. O que vem à superfície? O que emerge? Há uma situação caótica, que é o nonsense. A falta de nexo, a ausência de lógica. Imagine aqui um turíbulo. Turíbulo é um queimador de incenso, o incensório. Quando eu coloco o incenso aqui, que é a resina, na brasa, ela simplesmente queima e sobe uma fumacinha, certo? Se eu tomar o turíbulo como sendo o concreto, o sólido, a fumacinha vira o abstrato, o vago. É o mito da caverna do Platão. Se eu passo do sólido para o gasoso, eu faço uma sublimação. Eu faço uma transcendência. Do mundo real para o mundo o quê? Ideal. Essa transcendência ou sublimação. Eu estou indo além de. A fronteira do conhecimento se expandiu. Ela saiu do concreto e foi para o abstrato. De novo. O que nós temos aqui? A física caminhava até a fronteira. Agora ela está indo além de. Ela está buscando uma situação diferente. E aparece uma nova ciência que não é positivista. Não trabalha com causa e efeito. Que é a psicologia. Vamos pegar a psicologia comportamental, que é a bem simples. Se eu pegar uma agulha e cutucar uma pessoa, essa é a causa. O efeito é previsível. A pessoa pode ficar brava. A pessoa pode agir de uma maneira violenta. Me dá um murro. Ela pode sair correndo. Ela pode gritar. Ela pode, inclusive, gostar. Quem que me garante? O efeito não é previsível. Não é mensurável. Então a psicologia, na sua própria origem, que é do final do século XIX, ela já nasce uma ciência não positiva. Além fronteira. E é justamente aí que o simbolista entra. Para poder pegar esse transcendente, esse além de. É o que se chama de introspecção. O mergulho no eu. De novo, para a gente estabelecer uma relação. Vamos ver se eu consigo. Romantismo, realismo, naturalismo, Parnasianismo, são escolas do século XIX, burguesas, extremamente visuais, descritivas. O simbolismo continua burguês, porém, agora é sugestivo, é sonoro. Se nós imaginarmos essa linha como sendo a linha do consciente, 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 as escolas anteriores param na linha do consciente. O simbolismo vai além de, mergulha em busca do quê? Do inconsciente. De novo, até a linha do consciente é descritivo, é visual. Além do inconsciente é sugestivo, é sugestivo, eu não consigo. Daí o nonsense é a ideia daquela lagoa, onde eu jogo a pedra e, consequentemente, a água fica turva. Quem vai lidar com isso, entre outros, William James, Pavlov, na antiga Rússia, o Freud, na Áustria, o Lacan, depois na França, já no século XX, é justamente esse pessoal aí, olha o nosso Freud aí, dando aquela surfada e fumando o seu tradicional charuto. Isso abre as portas para o moderno. Se eu pegar o meu turíbulo, aquele queimador de incenso, e virar ao contrário, olha o absurdo que eu estou falando. A fumacinha desce, não desce? Ela sai do concreto e vai para o abstrato. É a mesmíssima coisa. Eu peguei o meu vetor e inverti o sentido. Ele tem a mesma intensidade, a mesma direção, só que agora em sentido oposto. Ao invés de subir, ele desce, ele faz uma introspecção. Ao invés de elevar-se, ele afunda. Mas é a mesmíssima coisa, o que dá uma ideia de relatividade. Uma situação completamente nonsense, pela própria origem. Um pássaro de fogo, um pássaro voador de fogo, como a fênix, ou coisa que o valha. Então, os simbolistas na época, eram chamados de nefelibatas, habitantes das nuvens. Por quê? Porque ficavam falando coisas que ninguém entendia. Esse cara aí está com a cabeça na lua, esse cara está com a cabeça na nuvem, ele não fala coisa com coisa, ele é cheio de nonsense, de falta de lógica, de conexão, de senso. É claro que, perante os parnasianos, os simbolistas serão marginalizados, porque o parnasiano faz todo um jogo de aparência, ele agrada, ele mostra aquela atitude de superioridade, faz com que o indivíduo compre o livro para aparecer. Aqui, não. O simbolista dá essa ideia de ser um cara meio maluco, coisa que o valha. Além de que, na época, eles usavam muito ópio. Ópio, e aqui no Brasil, muito álcool. Cruz e Souza, por exemplo, era alcoólatra. Lá na Europa, o Mallarmé, o Baudelaire, eles cultivavam e cultuavam o uso do ópio. Olha esse trecho do Cruz e Souza. Vamos lá. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Indefiníveis músicas supremas, harmonia da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol, que a dor da luz resume. É de um poema chamado Antífona, do livro Broquéis, não tem mais acento, do Cruz e Souza. O que me interessa é esse verso aqui, ó. Incenso dos turíbulos das aras. Turíbulo é um queimador de incenso. Então, já de imediato, aquela ideia de sair do concreto e ir para o abstrato, de fazer uma transcendência, uma sublimação. Ó formas alvas, brancas, claras, de luares, de neves, de neblinas. Cromatismo do branco. Cristalino. Aras são altares. Então, há toda uma situação espiritualizada, de incenso, de requiem. Requiem é missa de sétimo dia. Consequentemente, tem aqui o tema da morte. A morte que será o enigma máximo da vida. Indefiníveis músicas supremas. A própria indefinição musical, sonora. Harmonias da cor e do perfume. Cor é visual, perfume é olfativo, sinestésico. Dor da luz. A dor é táctil, a luz é visual, sinestésico de novo. Além disso, observe um pequeno detalhe gramatical. Esse primeiro quarteto aqui tem verbo? Não tem verbo. É todinho feito por frases nominais. Na verdade, são quatro versos sem verbo. Aqui, quase que a mesma coisa. O único verbo que aparece é o verbo resumir aqui no finalzinho. O resto é tudo nominal. O que dá a ideia de vagidez. O que dá a ideia de uma situação não concreta. Até porque o verbo caracteriza uma ação. e uma ação está na realidade e não no abstrato. É isso aí. Espero que você tenha compreendido. O simbolismo é uma escola diferente, mas é uma escola muito fecunda. Até uma próxima oportunidade. Tchau.